Oi pessoal, tudo bem? Oi gente, hoje a gente veio aqui pra ensinar o meu papai a fazer slime. Eu. Vou ensinar, sabe pessoal, porque a Alice queria fazer um desafio, queria saber quem que ia conseguir fazer slime melhor, se era ela ou se era o papai. Claro que eu. Mas ela nem ensinou o papai a fazer slime? Se eu não, nem. Não sei, eu não vou fazer slime. Não, não é, eu faço, é boa. Então pessoal, já deixe o seu like. Inscreva-se no canal, que é um sininho. Nas notificações. Não perder nenhuma novidade. E já deixe aí nos comentários qual slime vocês acham que vai ficar melhor. Bem-vindo ao canal da Alice. Vamos começar, papai? Vamos. Vamos, Alice. Qual a primeira coisa que a gente usa? Cola. Socorre, papai. Solta. Coloca aqui, papai. Vamos lá. Nossa, eu tenho que treinar a mesa. Um barril de cola. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Ensina o papai, Alice. Tá bom. Tá bom, papai. Tá bom. 100 ml de cola. E agora, o que a gente vai usar? Agora eu sei que é o corante. É o corante. Que cor que é a sua slime, Alice? Branca, porque tá saindo azul. E a minha é azul. Não precisa de muito não, hein? Não. Não, o tanto que você quiser fazer a cor. Pessoal, ó. E aí, nego. O potinho da Alice. Cai e tinta. Boa, mãe. Boa aí. Boa. Boa, não. Vai, eu vou acabar a primeira ainda. Eu vou ter que fazer amarelo. Você não é feira? Então faz amarelo. Alice não conseguiu tirar a tinta do potinho, pessoal. Eu tô achando que tá muito claro. Vou colocar mais um pouco de corante aqui. A Alice não tá conseguindo corante, não, pai. Ué, esses negócios estão tudo vazios? Eu tô achando. Então, então, né? Não tá comendo. É que a dona Alice, sabe, pessoal? Adora fazer slime. Quando eu vou ver, ela já usou todas as tintas que tem. Né, Alice? Quando você vai ver, eu já usei a tinta do potinho. Pera aí, irmão. Deixa eu espalhar. Eu tô com medo. É. Vem mais. Vem ver. Eu quero que eu fique amarelo bem escurinho. Opa, ali. O que é isso aí? Gema de ovo? Não sei. Quer fazer uma gemada? Não, eu quero fazer um sol. Ah, é o céu e o sol. É. Pronto. É um jogo novo. E agora? Tá pronto. Minha professora aqui tá perdida? Ué, professora. Professora, tá bom. Agora, você quer espuma. Espuma espuma de barbear. Eu falei pra ele o que que tinha que colocar antes de barbear. Vê aqui, então. Se tá bom, eu não sei. Eu não sei o que é que tá bom. Acabou espuma. Tá bom? Acabou não, filha. Mexe. Pode? E aperta. Ó. Tem que mexer, né? Mexe devagar. Devagar? Nossa, olha lá. E ela disse que tinha acabado. Aí ela enche o pote dela sobre espuma. Não mexe muito rápido, papai. Senão ela não fica fluffy. Ah, é? É. O que que é isso? Fica... Oh, my God. Para de bater a colher hoje. Fica macio, assim. Fica tipo puff. Tipo... Ah, sim. Estourando igual. Tipo o travesseiro fofinho. Daqueles que você mexe. E é bem macio. Mais ou menos por aí, eu acho, né? E agora? Então tá bom. Tem mais de cima. E cheiro? E agora nós vamos fazer o que, Alice? Colocar o ativador. Hum. O ativador tá lá. No potinho de shampoo da Alice. Que ela fez e botou o ativador no potinho de shampoo. Oh, my God. Eu acho melhor você deixar o papai colocar. Deixa eu ter que colocar. Eu vou colocar. Então, pai. Bem pouquinho. Ela quer estragão, meu. Hum. Ela quer dizer que ganhou. Qual tá mais bonita, pessoal? Comenta aí. Olha só. E agora pode mexer, né? Vai mexendo. Agora pode mexer rápido. Meusso bastante. Parece que ficou meio empedrado ali. Vai mexendo. Ela tá te fazendo. Tem que espalhar. Fibrosa. É assim mesmo? Fibrosa? Olha meu pote. Olha meu pote. Dançando. 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 Ela fica assim fibrosa, mas olha. De quanto tempo demora aqui? Pega uma batedeira ali. Isso foi necessário. Pega uma batedeira ali. Deixa eu colocar. Nossa, papai. Você colocou muito. Vai virar pedra. A minha tá fazendo a minha ponte. Olha pessoal. A minha tá também. Vai mexendo. Olha a minha. Como é que já tá? Eu acho que eu coloquei muito acelerador, Fabiê. A minha tá sabendo isso. Mas fica assim? Tem que ir mexendo. Ela tem que ir. Ela tem que ir ficando uniforme. Ok. Mas uniforme ela tá. Se você vir vai mexer. Mas e aí? Onde que pode mexer com a mão? Eu acho que eu já vou mexer com a mão. Deixa eu tirar a filé. Você põe na mesa. Papai, eu acho que você pode pôr só mais um pouquinho. Mais um pouco? Pôr só um pouquinho. Porque eu acho que o mais. Eu vou colocar um pouquinho mais. Você não acha? Isso ali. Você agora vai mexendo. Não, mas vocês acharam que eu queria colocar demais. Mas eu já tinha aqui. Estou até suando aqui. Estou virando para o preto. Pode pegar na mão agora, Papai. Pode não. Sim. Por que você pode? Eu não posso. Estranho. Eu pego com pulso. Pega. Não sei se eu vou pegar dano. Eu tenho que ir mexendo. Que o ativador vai agindo ainda aí. A Alice botou o ativador demais. Olha lá. A do papai ainda está grudando. Está uma dura demais e a outra bolenga. Qual que é o segredo, não? Misturar os dois para ficar boa. Vai mexer, na Alice. Porque é uma quantidade de trigo certo. Uma quantidade pitada de pimenta. Isso é suficiente. Meu Deus, que bagunça. Não é assim, viu? É. No caminhão. Tá. Tá. Vou ir mexendo. Você estava bem estressa. Eu acho que depois eu vou pegar um creme espinha. Não, mãe. Parece que está desbrudando, né? É. Tem que ir mexendo. Será que a minha vai ficar melhor? Com certeza. A minha vai ficar uma pele. Deixa eu ver a Alice. Cara, está esticando isso. Está esticando. Está quebrando, mas está esticando. Tira a tampinha, né? O meu papai está chegando na aula, viu? Falei. Tem que ir mexendo, que aí o ativador vai fazendo efeito. Sou fera. Pega a tampinha, por favor. O que você quer? Aqui, o Alice. Isso. A Alice tentando resgatar a slime. Está vazia isso aí, filha. Faz todo dia. Estou fazendo a primeira vez que eu faço. Está melhor que eu sou. Filha, mas esse slime está bom. Puxa ela. Não está tão fluffy, puxando tanto, mas está boa. Olha lá do papai. Mas a minha mão fica agarrando. Vê na sua mão. Está boa? Olha, quebrou, viu? Puxa, devagar. A Alice também quer. A mozada está quebrando. Se tivessem escurrado um pouquinho dessa cola, não é saber que teria que ficar com cobrada? Não. A sua que teria. A minha está boa. A sua está quebrando. Qual está melhor? A minha ou a sua? A sua? Fala a verdade. Mas e aí, Alice? Papai aprendeu a fazer slime, então? Eu sou a fazer squash. Vocês sabem fazer squash? Você não sabe fazer isso que eu faço. Olha. E você só sabe fazer isso que eu faço. Alice, a slime do papai ficou, ó. A minha ficou muito melhor. O que tal eu te fazer nas outras? Vai ficar para o próximo vídeo. Vai não. É isso aí, então, né? Então, pessoal. Como sempre. Estica aí, Alice. Você vai chorar? Estica ela assim, ó. Deixa ela abrir. Fala, pessoal. Eu não vou chorar, não, pessoal. Puxa aí, papai. Vamos ver qual que está esticando mais. A minha está ficando cada vez melhor. Certo. Ela quer pegar a slime que ela fez ontem para ganhar do papai. Então é isso aí, pessoal. Deixa eu reeditar, ó. Melhor slime do Brasil. Olha a cara da Alice. Selo ISO 9002. Mas ficou boa dela também. Não foi, pessoal? Então, pessoal. E aí, Alice? Da slime do papai que ficou esticando e da Alice que ficou quebrando nós também. Está muito legal. Estica devagar, que ela está boa. Vai, devagar. Os dois. Deixa eu ver quem vai esticar bem grandão. Pera aí. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Que com certeza Alice vai querer voltar com esse desafio. O que é estragamento? Tô, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho